A gente tem essa característica, mas a arquitetura do mundo todo está tendendo a uma globalização, em que, teoricamente, ela é influenciada pelo local, mas prevalece só a via hegemônica de quem está nas forças dominantes. Essa influência regional fica bem sufocada diante de um pensamento que vem através das tecnologias, da própria revolução da informática, na arquitetura e da tendência a já pensar o conceito e a concepção da arquitetura junto com a possibilidade de construir segundo determinadas tecnologias. Então, tudo isso é muito globalizante nesse sentido. Eu acho até que os arquitetos brasileiros mais jovens e os mais velhos também já tentaram isso, já foram protagonistas disso que eu vou dizer, que é tentar fazer sempre uma revisão crítica dessa influência externa e traduzir em uma expressão nossa. Eu acho que isso a gente não deve perder com uma característica bem nossa dele. Nesse sentido, eu defendo esse regionalismo, vamos dizer assim, aculturado. Como eu vejo o próprio processo da cultura brasileira, não só contemporânea, que no todo modernismo passou por esse processo de aculturação, de antropofagia, de reinterpretar o influxo, a influência externa, eu acho que isso a gente deve continuar com essa... Lúcio Costa mesmo, ele reinterpreta os princípios corbizianos de Le Corbusier e dá uma expressão brasileira que associa ao barroco, ao colonial brasileiro, um racionalismo filtrado por uma inteligência, uma sensualidade nossa, uma racionalidade analítica que traduzia também princípios construtivos e também princípios estéticos. Eu acho que isso é um dos momentos mais brilhantes da cultura brasileira e da arquitetura brasileira. Eu acho que, na minha formação mesmo, que estudei arquitetura no Rio de Janeiro nos anos 70, já existia livro naquela época, apesar de todo aquele tumulto brasileiro da época do regime militar, na época meia brava, mas eu sinto que a gente via muito a arquitetura. Havia um grupo na faculdade do qual eu participava, no Fundão, no Rio de Janeiro, e havia ideias, tinha um livro muito interessante, em inglês, chamado-se Todo Poder ao Usuário. Ele dizia que o arquiteto devia se despojar um pouco daquele litígio natural da sua formação, que era só conhecer bastante de arquitetura, de teorias de arquitetura, esse conhecimento absorvente da arquitetura, que é construtivo, é estético, é humano, quer dizer, três coisas, pelo menos três áreas do conhecimento que estão na essência da arquitetura. E esse cara dizia que a gente tinha que estudar com o usuário. A minha formação, como eu estava dizendo, era muito marcada por aprender de todos os lados. Eu acho que hoje a gente também aprende com o usuário, com a cidade, com o cidadão comum. Até isso que eu acho que está implícito hoje, que é essa questão de dizer que o arquiteto conhece muito a arquitetura, mas não se comunica bem com a sociedade, o cidadão comum não entende a arquitetura. Eu acho que isso passa, mais uma vez, uma parte dessa verdade passa por essa questão de aprender, de fato, com o usuário. Eu aprendo muito com meus clientes que fazem os prédios que eu... Me contratam para fazer os prédios que eu projeto e depois são construídos, as casas individuais. Eu acho que há toda uma... Nesse mesmo ano, anos 80, havia uma frase de um arquiteto americano que a gente apreciava muito, Charles Burke, ele dizia assim, o arquiteto, ele não define, quem define é o cliente. O arquiteto refina o que o cliente quer. Era um conceito até para desmistificar um pouco esse poder absoluto do arquiteto. Quer dizer, a gente é um... É como o psicanalista, a gente constrói junto com o cliente o discurso dele, no caso, o discurso arquitetônico, o psicanalista constrói o discurso da vida do cliente, para ele entender. E no caso do arquiteto, a gente constrói junto um discurso que vai ser edificado em paredes, téticas, varandas, espaços, relações, relação cheio e vazio, iluminação, transparência, opacidade. E esse... Isso pode se dar também. Às vezes a gente não tem esse cliente com tanta capacidade. Então ele, na verdade, ele fica mais à mercê do arquiteto. Existe o cliente que quer que o arquiteto defenda tudo. Mas se houver a possibilidade de um cliente, vamos dizer assim, inteligente, capaz de saber o que ele quer também, eu acho que com certeza a relação dele com o arquiteto vai ser frutífera. Ou então vai romper e não vai acontecer nada. Acho que sim. Eu acho que sou otimista e acho que a gente tem que retomar um pouco esse foco na profissão, no sentido de nunca perder de vista essa essência da arquitetura, que é uma atividade baseada no conhecimento e que é uma reflexão sistemática sobre esse conhecimento, não só do pensar e do fazer, mas que são os fundamentos que a gente pode ir redefinindo a cada momento. Então isso a gente não deve perder de vista. E também, assim, politicamente a gente abrir um espaço na prática do exercício da profissão no sentido da cidade, do desenho da cidade, ocupar os espaços mesmo, quer dizer, e poder cada vez mais trazer essa qualidade da arquitetura para a política que vai planejar, que vai decidir tomar o rumo. A gente vê muito hoje na sociedade, desde os anos 70, uma confluência muito grande entre o mercado e o poder político. Quer dizer, isso é mundial, isso não é só uma questão brasileira. Quer dizer, aqui em Recife mesmo, o pessoal critica muito a presença muito forte da indústria imobiliária nas decisões da prefeitura, nos rumos da cidade. E isso também a gente vê em São Paulo, através do que se discute, o que está na internet, nas redes sociais. Quer dizer, mas isso é uma característica que a arquitetura e a sociedade foi tomando desde os anos 70. Quer dizer, e em certo momento até predomina muito mais essa visão do mercado do que propriamente da política. A política, na verdade, eu estou dizendo, os meios políticos que decidem, né? A vontade política acaba sendo muito influenciada. Eu acho que nós, arquitetos, temos que voltar a ocupar o espaço político para poder, de alguma forma, mostrar que é possível fazer uma boa arquitetura também, utilizando as forças do mercado, integrando o mercado. Em alguns países europeus, isso já acontece de um bom tempo para cá. Em que o mercado, de certo modo, ele é um pouco mais disciplinado, por isso que a gente pode dizer, a boa arquitetura, essa arquitetura que busca esse equilíbrio, essa questão que tem um pensamento arquitetônico, uma prática boa de arquitetura e uma boa ideia do que seja a humanização da arquitetura, entender essa sociedade moderna, contemporânea que ela quer e procurar dar respostas mais satisfatórias. Eu acredito que é possível isso. Eu diria, sim, que é muito importante, agora vai haver esse Congresso Brasileiro de Arquitetos, a gente tem que voltar, os jovens principalmente, a refletir sobre a prática da arquitetura brasileira. Eu não acredito que a gente vai repetir nada, nem a trajetória de Niemeyer, nem de Lúcio Costa, mas voltar a estudar esses caras e entendê-los, entendeu? E ver até que ponto esses caras não tinham nenhum complexo de inferioridade, de ser arquiteto num mundo tão competitivo. Isso é muito forte, isso é um referencial extraordinário. No momento em que a gente vê os jovens, quer dizer, um pouco por conta disso que você falou, mencionou que a arquitetura está perdendo um pouco o referencial na sociedade, um referencial na cultura internacional como prática a partir do Brasil, a gente voltar a pensar que a gente pode ser forte, juntar a criatividade, entendimento da nossa realidade, os princípios da arquitetura que a gente acredita que são viáveis para fazer uma arquitetura potente, né? O legado desses nossos grandes médicos, eu já citei, Heidi, Niemeyer, Lúcio Costa, né? E não para repetir, evidentemente, que nada volta a ser o que era, mas assim, o mesmo espírito que o transformar em arquitetos tão importantes quanto os que estavam, primeiro, nos locais mais avançados, com as disponibilidades tecnológicas mais fortes, né? Os arquitetos europeus importantes, quando houve a Segunda Guerra Mundial, foram para os Estados Unidos e lá desenvolveram o mesmo Anderrou, Grópios, e conseguiram fazer uma arquitetura importante, onde tinha condição financeira para fazer uma boa arquitetura, mas nem isso obscureceu essa força da arquitetura desses arquitetos brasileiros que, com a obra em condições tão difíceis, fazem uma expressão de objeto arquitetônico do mesmo nível do que se faz nos países em que tem uma tecnologia mais de ponta e tal. Era isso que eu... Então... ... Obrigado.